Bom dia, meus queridos assinantes do canal geografiaonline.com.br E hoje nós continuamos no vídeo 2 para entender o primeiro capítulo do livro do professor Milton Santos A Natureza do Espaço, Técnico e Tempo, Razão e Emoção Então nós já vimos no vídeo anterior de como é que é a base da construção do espaço geográfico, certo? E nós paramos na questão imaterial, nós já entendemos a questão material Na relação entre homem e natureza, o homem intervém na natureza para gerar recursos materiais Gerar meios de sobrevivência e ele o faz por meio da chamada técnica Ou seja, cada povo, cada agrupamento humano tem uma maneira singular de intervenção na natureza E produção de bens materiais Cada povo tem a sua técnica Porque cada povo está sujeito e submetido a condições naturais Ou seja, meio ambiente singulares A natureza, ela tem diversas formas de manifestação em cada uma de suas condições expostas Temperatura, abundância de água, fauna, flora Isso tem uma variação gigantesca E cada variação dessa gera um ambiente natural diferente O que demanda, para a conclusão da intervenção humana, técnicas diferentes, certo? Mas o Milton Santos vai além Ele diz assim, ó O homem não intervém na natureza sem criar uma concepção de natureza Ele precisa entender ou procurar compreender aquela natureza do ponto de vista intelectual E é daí a origem das religiões, das maneiras espirituais de entender Então cada povo desenvolve singularidades religiosas Um acredita que o espírito está na árvore Outro acredita que o espírito está no leopardo Outro acredita que a águia, que é o grande xamã Outro acredita que o búfalo é o grande xamã E por aí vai Porque é maneiras de interpretar a realidade E aí o Milton Santos retoma, ou toma, né? A discussão sobre a produção imaterial O que é imaterial? O homem já diz Não está afeito à matéria, à concretude Ao objeto técnico em si E sim ao sistema de ações É o comportamento coletivo daquele agrupamento humano Isso nós temos um nome também, chamamos de cultura Então a produção do espaço geográfico Ela também está ligada intimamente à cultura A cultura é o elemento fundamental na construção do espaço geográfico Porque é a partir desse elemento cultural Que o homem passa a interpretar o que é a natureza Do ponto de vista daquele agrupamento humano E a intervenção é feita com base nesse ponto de vista Se eu acredito que a natureza faz parte de mim Faz parte da minha realidade Eu tenho um processo de intervenção na natureza De um jeito Agora, se eu acredito que ela é um objeto separado de mim Como é no capitalismo Eu sou indiferente a ele Eu vou matar um animal E não vou pedir desculpa Agora tem tribos E temos a representação disso muito bem Naquele filme Avatar Onde a morte de um animal Ela é seguida de um pedido de desculpas Que ele teve que fazer aquilo Porque entende-se que o animal e a natureza Fazem parte dele Do próprio indivíduo Agora em outros casos Como é no capitalismo E naquela parte da indústria É separado Então não há um pedido de desculpa Você vê a vida como um objeto E aí não tem por que pedir desculpa Que é um objeto inanimado Então Milton Santos retoma isso Então ele fala Nós precisamos entender a cultura também Para entender a construção do espaço geográfico O elemento mais visível do espaço geográfico São os objetos técnicos Certo? Existem os sistemas de objetos técnicos Existem vasilhas Estradas Arco Flecha Cabanas Moradia Mas existe um outro elemento Que é o imaterial Que não é tão visível assim E também compõe o espaço geográfico E porque ele também compõe o espaço geográfico Ele precisa ser trabalhado E aí entra essa questão legal Onde ele define o espaço geográfico Como sistema Um conjunto indissociável De objetos técnicos E sistemas de ações Sistemas de objetos técnicos E sistemas de ações Então essa é a pegada dele Para ele entender o espaço geográfico Ficamos por aqui Até o próximo vídeo Muito obrigado Até mais